Sou Carlos Augusto Soares do Nascimento, conhecido como Carlos Du, atualmente prefeito de Barbacena. Eu tenho quatro anos de mandato como vereador e a gente sempre fala que a Câmara é uma grande escola. Não tem nenhuma faculdade, nenhuma escola que ensina tanto quanto o poder legislativo. Uma série de questões. A primeira é que o vereador tem a função primária de representar a população. E representando a população, você precisa ter contato direto. E nós fizemos isso muito ao longo desses quatro anos com o gabinete generante, com todas as ações que nós realizamos de diálogo com a população. Então dentro da Câmara a gente pode aprender muito com a população. E é interessante essa escola, uma escola do povo, que não é uma escola técnica, né? Além disso também, se aprende muito sobre direito administrativo, sobre administração pública. Eu estudei muito também nesses quatro anos, fiz muitas especializações em diversas áreas também da administração pública. E nos dá um bom know-how. A gente não sabe tudo. Na verdade, a gente vem como um aprendiz aqui para o processo. Mas é com uma bagagem até considerável. Mas tem muita gente boa conosco, nos ajudando na administração. Eu sou policial penal de carreira. Estava afastado para exercer o cargo de vereador e agora afastado para exercer a função de prefeito. O ano de 2020 foi um ano muito difícil. E o ano de 2021 vai continuar sendo um ano muito difícil. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar as dificuldades, que a gente vai conseguir vencer todas as dificuldades juntos. Nós temos conversado muito com muitas pessoas que têm se colocado à disposição para ser parceiros aqui da prefeitura. Voluntários que têm se apresentado para ajudar a administração. Servidores que estavam aí, talentos esquecidos, literalmente, dentre os servidores públicos municipais que a gente está conseguindo descobrir. Estamos trazendo aqui para nos propor ações, ideias. Enfim, somar com toda a população. Eu acho que esse é um grande desafio. Conseguir unir a sociedade em torno de um projeto que é para a própria sociedade. E esse é um desafio que a gente tem, conduzindo a administração pública. As expectativas, como eu disse, positivas, porque Barbacena é uma cidade que tem um grande potencial. E tem potencial em diversas áreas. Nós temos material humano que a gente exporta para o mundo inteiro. Você encontra barbacenense no Brasil inteiro, principalmente nos concursos. Porque Barbacena é uma cidade que tem boas mentes. As pessoas aqui estudam, se dedicam. O povo de Barbacena é um povo muito acolhedor também, um povo muito dedicado. Então tem gente de Barbacena espalhada no Brasil inteiro. E a proposta nossa é criar condições ambientes, facilitar o ambiente, para que o jovem barbacenense que vai para fora tenha condições de trabalho. Estamos em diálogo constante com várias federações, com empresas, com o Estado de Minas, para facilitar o investimento aqui no município de Barbacena. A gente quer facilitar também através das leis, que a gente já tem conversado muito, que a gente já tem estudado muito sobre essas possibilidades de modernização e atualização das leis aqui do município, para deixar o ambiente empresarial mais favorável, mais atrativo. Ah, mas estamos em um período de pandemia falando de investimento. Justamente porque no pós-pandemia, depois da recessão, vem um período de possibilidades. Eu enxergo isso. Os países que passaram por isso, nesse período pós, eles conseguiram se reconstruir com novas possibilidades. Que é como se fosse uma queimada que acontece numa floresta. Depois que vem a queimada, aí vem a primeira chuva, começa a brotar tudo de novo. A gente vai ter essa oportunidade no período pós-pandemia. Eu tenho certeza que o secretariado também está expondo muito isso, o que a gente tem pensado, o que a gente quer fazer nesse sentido aqui para o município de Barbacena. E eu tenho certeza que unindo todas essas áreas, a gente vai fazer o desenvolvimento que a gente quer para o município, que Barbacena merece. Também a gente tem conversado muito com os prefeitos da região, pensando no desenvolvimento regional. Isso é fundamental. Barbacena não é uma ilha. A gente tem que pensar na nossa região como uma estrutura orgânica. E assim fazer o desenvolvimento de toda a nossa região tem acontecido de uma forma muito tranquila, muito positiva, o retorno dos prefeitos aqui da nossa região para o desenvolvimento regional. Enfim, Barbacena tem potencial. Barbacena tem gente que quer ajudar. Barbacena tem talentos inexplorados. O que precisa é só do empurrãozinho. E aí entra o poder executivo. E aí entra o poder público. O poder público, ele não cria uma empresa. A gente não coloca uma empresa para funcionar. Mas a gente cria condições. E não é só na parte econômica. Em todas elas, nós vamos trabalhar com muita garra para criar condições melhores para o município de Barbacena e para toda a população.